Bom, vamos lá então para mais um vídeo. O Bitcoin então fechou a semana acima de uma região importante aqui no gráfico semanal. Vou mostrar para você aqui nesse vídeo e para mim esse bull market aqui está longe de acabar, pessoal. A gente pode dar uma olhadinha também no gráfico diário, porque o Bitcoin aqui tem uma região importante que ele tem que ficar acima, pessoal. Vou mostrar para vocês também aqui nesse vídeo, nesse gráfico aqui e também no gráfico de 4 horas. A gente dá uma olhadinha aqui, a gente pode acompanhar aqui para o preço. Para quem quiser entrar na operação de long ou short de Bitcoin, vou mostrar para vocês aqui os dois cenários que eu estou de olho, tá bom? E pessoal, meu último vídeo que ficou bem bacana, eu mostrei para vocês sobre esse período de decisão do Bitcoin, que parece para mim que o Bitcoin então decidiu continuar subindo. Então eu aconselho vocês a assistir esse vídeo aqui, eu expliquei bastante sobre o cenário aqui do ombro, cabeça e ombro, tá? A gente fez aqui uma análise bem legal. Eu aconselho vocês a assistir esse vídeo, vou deixar também aqui o link aqui em cima na introdução desse vídeo. E deixa um like nos vídeos aqui também para você apoiar os meus conteúdos, fazer cada vez mais vídeos. Eu vou falar também nesse vídeo aqui sobre o Bitcoin em relação, o Ethereum em relação ao dólar e também o Ethereum em relação ao Bitcoin. Então vamos lá para o vídeo de hoje. Bom, pessoal, vamos lá então para o vídeo de hoje. Pessoal, eu estou me mudando aqui de casa, né? Então eu vim para o sul da Tailândia, que agora saí de Bangkok, eu não aguentava mais ficar lá, na verdade. Então aqui estou no meio da natureza, estou num lugar temporário, amanhã eu vou para a minha casa final aqui, tá? Onde eu ficar provavelmente um mês aqui, tá? Muita natureza por volta. Então é isso que eu estava precisando para poder me inspirar aqui e fazer cada vez vídeos melhores para vocês aqui, conteúdos bacanas, tá? Então muita coisa nova saindo no canal. Essa semana eu tenho uma novidade importante, provavelmente eu vou dizer para vocês o que é. Então realmente o canal vai passar por transformações bacanas aí, acho que vai melhorar muito essa expectativa, tá? Então, pessoal, aqui no gráfico semanal, vamos dar uma olhadinha aqui no preço do Bitcoin, tá? O que é importante aqui agora, aconteceu? Duas coisas, né, pessoal? A gente tem aqui no gráfico semanal, a gente tem esse golfozinho de alta, né, que mostra que a gente tem um momento bem bullet do preço, e a gente fechou também aqui, ó, o semanal acima, nessa retração aqui do Fibonacci, está pegando do topo até o fundo, né? A gente fechou acima da região aqui, ó, dos 58.100 dólares, pessoal, tá? Que é essa região que eu estava de olho aqui para o Bitcoin fechar acima, e a gente fechou aqui cravado, né? Basicamente aqui no gráfico da BLX, dá para ver que a gente fechou aqui no semanal, aqui a gente fechou no 58.300, no gráfico da BLX, tá? Aqui é um gráfico que bota todas as corretoras juntas, né? Faz uma média as corretoras aqui. Então, para mim, isso aqui mostra que a gente não vai fazer um fundo mais baixo do preço do Bitcoin, a gente não vai fazer com esse cenário de debt cut bounce, tá? Então, para mim, aqui agora, a gente não vai ver um fundo mais baixo que a região dos 47 mil dólares, é isso que eu acredito, tá? Então, a gente não vai ver isso aqui acontecendo, tá? Porque a gente fechou a semana nessa região, contudo, foi um fechamento bem na bica ali, né, pessoal? Realmente, uma diferença de 200 dólares ali, que para mim foi importante, né? Então, eu estou extremamente bullying com o Bitcoin, acredito que a gente vai ver aqui o Bitcoin atingir uma nova máxima histórica, tá? É isso que eu estou cuidando aqui agora. Pessoal, vamos olhar aqui o gráfico diário, porque o gráfico diário é o seguinte, ó, que eu estou acompanhando aqui agora, tá? Eu mostrei para vocês aquelas ondas de Elliot, né? Então, eu gostaria de você assistir esse vídeo aqui, eu expliquei um pouquinho mais sobre as ondas de Elliot, tá? Então, aqui agora, o que eu estou de olho aqui agora, tá, pessoal? Essa linha rosa aqui, ó, essa linha de tendência aqui rosa, seria importante o Bitcoin ficar acima dela, ter um suporte acima dela aqui, tá? Como a gente pode ver, o Bitcoin retestou essa linha, né, algumas vezes, né? E agora aqui, para mim, seria importante ficar acima, ele pode até retestar essa região aqui, ó, mais ou menos de 56 mil, 57 mil mais ou menos, tá? Ele poderia retestar essa linha aqui, mais ou menos, essa região, tá? Aqui eu ficaria tranquilo, né, para o preço voltar a subir, tá? Isso seria interessante, a gente até, inclusive, ver essa queda do preço para 57, tem um suporte aqui para voltar a subir com o preço, para mim, a gente consideraria isso que totalmente saudável, na minha opinião, tá? Inclusive, aqui no gráfico de 4 horas, está fazendo bastante sentido para mim, né? Como vocês podem ver aqui agora, essa cunha aqui no gráfico de 4 horas, tá, pessoal? A gente aqui, ó, poderia buscar um suporte nessa linha, linha laranja que está na região aqui dos 57 mil dólares, tá? Então, acho que seria possível o Bitcoin buscar um suporte aqui nessa região, tá? Mas o que eu estou acompanhando aqui agora é isso, essas duas, essas duas linhas amarelas aqui agora, tá? Essa cunhazinha que o Bitcoin está fazendo, rompendo essa região aqui, essa região mais ou menos aqui que eu vou mostrar para vocês no vídeo, ó, essa região aqui, pessoal, tá? Que eu estou acompanhando agora para o preço, ó, o Bitcoin rompendo essa região aqui mais ou menos, ó, até ajeitar essa linha um pouquinho mais para cá, que aqui a gente tem suporte e resistência importante para o preço, tá? Então, rompendo a região aqui, ó, essa região dos 60 mil, deixa eu ver aqui rapidinho, ó, 60 mil dólares mais ou menos, o Bitcoin rompendo essa região aqui, pessoal, para mim, a gente pode ver aqui, né? Até eu botaria um pouquinho mais para cima para ser um pouco mais conservador, tá? Mas acho que 60 mil dólares pode ser uma boa, um bom nível para acompanhar. Rompendo isso aqui para cima, a gente pode ver o Bitcoin aqui agora, né? Ganhando momento aqui, né? E conseguir buscar uma nova máxima histórica. É isso que eu estou de olho aqui agora, tá? Rompendo aqui para cima e confirmando, né? Pessoal, a gente pode ver, então, o Bitcoin voltando a subir, buscar uma nova máxima histórica. Obviamente que quais são os alvos para o Bitcoin rompimento para cima seria isso que eu estou olhando, tá? Desse padrão aqui, eu mediria o alvo assim, tá? Tem esse alvo aqui. Então, seria mais ou menos esse alvo aqui, pessoal, rompendo, vai depender onde vai romper, tá? Então, a gente buscaria essa linha, essa linha de tendência lá dos últimos dois topos, ó. Essas dois topos aqui também, o Bitcoin poderia buscar essa linha de tendência que estaria aqui na região mais ou menos dos 68 mil dólares, tá? Que é o meu alvo do Bitcoin. Ele romper na região dos 60 mil aqui é buscar os 68 mil mais ou menos, tá bom? Obviamente, a gente tem aqui regiões importantes, né, pessoal? Outras linhas aqui, esse canal também, o canalzinho de alta aqui, né? Então, tem algumas regiões para você fazer aqui uma parcial. Então, eu consideraria fazer uma parcial a mais ou menos 64 mil dólares, tá? Ou até antes aqui, dependendo de onde você entrar, né? E depois, um alvo aqui na região dos 68 mil dólares pode ser um alvo bem interessante para o Bitcoin no curto prazo, tá? Se ele romper para baixo aqui dessa linha laranja e a linha amarela, pessoal, então, rompendo abaixo aqui da região dos 55 mil e 900, mais ou menos, tá? Daí, a gente pode ter alguns suportes aqui nessa região, tá? Nas regiões aqui, mais ou menos, dos 53 mil dólares, né? Ou até, inclusive, aqui na região dos 49, tá? 49 e 50 mil dólares. Poderia ter isso aqui acontecendo, tá? Eu acho que cada vez isso é menos provável de acontecer. Contudo, a gente pode formar aquele cenário de acumulação que eu falei para vocês no último vídeo, tá? O preço começar a cair, né? Botar medo no pessoal, para que as pessoas vendam o Bitcoin, para que depois o preço volte a subir, tá bom? Então, eu não descarto ter um rompimento para baixo do Bitcoin aqui agora, tá? Mas eu acho que vai ser difícil o Bitcoin romper a região dos 47 mil dólares para baixo, tá bom? Isso aqui que eu estou olhando aqui agora. E estou bem confiante que isso aqui não vai acontecer, tá bom? Enfim, são probabilidades, tá? Mas eu que estou acreditando mais sobre o preço do Bitcoin. E eu acredito que o Bitcoin vai romper esse padrão aqui para cima, tá? Isso que eu estou acreditando aqui agora. Contudo, pessoal, é bom te olhar também aqui os indicadores de sentimentos, tá? A gente pode ver aqui que o long-short ratio aqui está bastante alto agora. A gente está na região aqui, ó, na Binance, está a região do 2.963 aqui, tá? Bem alto, tá? O open interest também está super alto. Então, a gente pode ver aqui que a gente teve também bastante liquidação, né, de agora, nesse momento aqui, de... Aqui a gente teve bastante liquidação de short long também, inclusive, ó. Mas, para mim, aqui a gente tem uma... O valor alto aqui do long-short ratio, tá? Aqui está bem alto mesmo. Então, a gente pode ver aqui uma queda do preço mais, tá? Na minha opinião. A gente buscar essa região aqui do 57, mais ou menos, tá? Para depois o preço voltar a subir, tá? A liquidação do pessoal, né? Para se botar medo nas pessoas para o preço voltar a subir, tá? Então, fica atento com esses níveis aqui. Eu vou atualizar vocês também no grupo do Telegram e Discord, tá? Então, participe aqui no Gustavo. Deixar o link também na descrição aqui abaixo. Aconselho vocês a assistirem aí, acompanhar os grupos, né? Eu boto sempre algumas novidades interessantes, inclusive o CiberAltCoins, que eu estou botando um pouquinho mais, alguns trades que eu estou fazendo lá também, tá bom, pessoal? E não se esqueça, se você está gostando do vídeo, tá? Deixa o like aí no vídeo de hoje, tá? Realmente vai ajudar muito o canal aqui a fazer mais conteúdo. Isso aqui apoia, né, apoia aqui meus vídeos para atingir mais pessoas. Com isso eu consigo fazer mais conteúdos para vocês, tá bom, pessoal? Vamos falar aqui agora um pouquinho sobre a dominância do Bitcoin e o Ethereum, pessoal. A dominância do Bitcoin está completamente incrível, né? Caiu muito a dominância aqui. A gente bateu aqui a região agora com 45% aqui de dominância, tá? Então, está despencando. Então, é importante vocês ficarem atentos aqui, porque a gente poderia ver aqui a qualquer momento um pullback dessa dominância. Então, fiquem atentos aqui agora. O que é importante que agora, pessoal, vocês fazem o seguinte, o Ethereum em relação ao Bitcoin, o primeiro gráfico que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui, o Ethereum em relação ao Bitcoin chegou numa região muito importante aqui agora, tá? Essa região aqui do 0,07, tá? Então, essa região aqui tem regiões que tem resistências, né, resistências de suporte fortes aqui para o Ethereum, tá? Nesse momento aqui agora, pessoal, o que eu estou fazendo? Eu estou vendendo um pouquinho de Ethereum meu aqui, tá? E convertendo um pouquinho de lucro do Ethereum, colocando Bitcoin, porque eu acredito que a gente pode ter aqui, pode ter aqui nessa região mais ou menos, uma correção pequena do Ethereum em relação ao Bitcoin, tá? É isso que eu estou acreditando mais aqui. Então, eu estou tirando um pouquinho de lucro do Ethereum, botando em Bitcoin, porque eu acredito que a qualquer momento o Bitcoin vai romper para cima aqui, a gente vai começar a ter uma... Inclusive a dominância aqui tem um pullback, tá? Em qualquer momento a gente tem um pullback aqui, e o Bitcoin ganha a atração para voltar a subir. Então, cuida aí com as altcoins de vocês, tá? É bem importante, porque a gente pode ter, se a qualquer momento a dominância do Bitcoin voltar a retomar aqui, né, e fluir dinheiro para o Bitcoin, ele continuar a começar a subir com muita força aí, buscando uma nova máxima histórica, tá bom? Tá, pessoal? Então, o Ethereum em relação ao Bitcoin é isso que eu tenho para vocês, tá bom? Acho que é importante acompanhar essas regiões aqui, tá? Acho que vai ter uma resistência forte para o Bitcoin em relação ao Ethereum, tá bom? Então, desculpa, o Ethereum em relação ao Bitcoin. E aqui no Ethereum em relação ao dólar, pessoal, o que eu estou olhando aqui agora, tá? Vamos puxar aqui o gráfico de uma hora, ele subiu bastante, né, a gente está em região de 40 mil e 60, desculpa, 4 mil e 60 dólares. Então, aqui vamos puxar o gráfico de uma hora para deixar uma olhadinha, ó, pessoal. A região importante é agora. Eu acredito que agora, se a gente puxar uma... Aquele foi até buscar, na verdade, já buscou, ó. Então, já buscou aqui meu alvo, né? Tinha até botado aqui, vou mostrar para vocês, né, dessa reação aqui, pessoal, desse fundo aqui que a gente pode... Não, na verdade, ele foi buscar, não. Ele pode buscar aqui ainda, tá? Eu acredito que a gente vai buscar para testar esse topo aqui, na verdade, tá? Então, essa região dos 3.935, para mim, é uma região que o Ethereum poderia aqui buscar, né, retestar, porque esse topo anterior, né, então, pegar o pessoal que entrou... Sempre pegar o pessoal que entrou depois do topo, né, então, é muito dinheiro no mercado, né, o preço voltar a retestar o topo, tá? Nesse momento, o Ethereum acabou de retestar, tá, pessoal? Mas eu acredito que o Ethereum aqui, o Ethereum chegou em uma região importante dos 4 mil dólares, acredito que, assim, essa corrida aqui, bull do Ethereum vai dar uma segurada um pouquinho, tá? Isso que eu estou imaginando aqui agora, e, possivelmente, vai ver o Bitcoin entrando em ação muito em breve, tá bom, pessoal? Então, basicamente, esse é o episódio que eu tenho para vocês, tá, pessoal? O vídeo de hoje foi bem rápido aqui, amanhã eu vou ter um vídeo mais completo, falando mais de altcoins aqui, que eu formati para vocês, tá? E fazer uma análise mais completa aqui do Bitcoin e também do Ethereum. Eu só quero dar uma opinião de vocês, aqui está complicado, mudando de cidade aqui, na correria, estou aqui na rua, estou até a sair aqui daqui a pouquinho, porque os mosquitos estão começando a me pegar, está escurecendo aqui, já são 6h40 aqui da noite, tá, pessoal? Então, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe um like aí, se inscreva no canal, ative todas as notificações, e eu vejo vocês amanhã aí para mais um vídeo. Um abraço, pessoal! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho